Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo de rumo a estrelato no nosso PES 2020 E é o seguinte mano, ai faltam 35 dias pro lançamento do PES 2021 Esta série está na sua, eu diria na sua metade, ainda tem várias temporadas pra gente fazer A gente ainda não conquistou Champions, não conquistamos Copa do Mundo E tem muita coisa pra gente conquistar, nem melhor do mundo, a gente tá só começando mano A gente tá só na nossa primeira temporada na Europa e a série tá só no comecinho na Europa E daqui um dia já tem o PES 2021, então o que eu vou fazer, tá? Eu vou começar a postar 2, 3 vídeos de rumo a estrelato por dia, como vocês sempre me pedem Pra gente poder acelerar essa série, porque eu queria começar uma nova, uma do zero no PES 2021 né E vamos ver mano, vamos ver como é que vai ser, tem o lançamento do Playstation 5 agora até final do ano Que eu também já vou comprar a hora que lançar pra trazer conteúdo pra vocês de outros jogos Sobre o próprio PS5 e tal, muita coisa bacana que a gente tá programando daqui pro final do ano no canal, fechou? Manos, é o seguinte cara, a gente tem aqui o calendário da Copa do Mundo Pois é, hoje é dia de Copa do Mundo meu parceiro, estamos na estreia da Copa do Mundo A primeira Copa do Mundo de Nando Costa com a camisa de Portugal Pois é, muita gente que chega nova no canal ainda não entendeu né, porque que eu jogo pro Portugal e não pro Brasil Eu expliquei lá no meu primeiro vídeo sobre o rumo a estrelato, então se você não sabe porquê, vai lá mano, dá uma assistida Mas simplesmente é, eu não gosto da seleção brasileira, eu sou brasileiro mas eu não curto a seleção brasileira muito Curtia na época de Ronaldo, na época de Ronaldinho Gaúcho, na época do Kaká, na época do Robinho Aquela época eu gostava, do Adriano Imperador, depois de 2010 pra cá, pra mim acabou a seleção brasileira Eu não curto, eu mais não gosto mesmo entendeu, e eu só gosto mais de Portugal Muito por conta do Cristiano Ronaldo, mas eu gosto do futebol de Portugal, então por isso que eu escolhi jogar pro Portugal Eu também tenho família com descendência, descendência é que fala né, de português, então por isso que eu escolhi aqui jogar pro Portugal, beleza? Então mano, primeira rodada, fase de grupos da Copa do Mundo Caimers no grupo com Grécia, Senegal e Brasil, pois é, eu vou enfrentar o meu país de origem Vamos enfrentar o Brasil, o país que eu me destaquei jogando pelo Corinthians Então vamos que vamos, são 3 jogos, eu vou fazer esses 3 jogos com vocês agora E a gente tem aqui o início da temporada, vai ser com a Juventus É, a gente tá na Juventus, vamos ter um jogo contra o PSG Tem muita coisa pra fazer, provavelmente chegará a proposta no meio da Copa do Mundo Pra gente tá trocando de clube, a gente vai conversar sobre se eu fico ou não fico na Juventus Nos episódios aqui, então fica de olho, assiste o episódio inteiro Tem muita coisa pra acontecer Partiu, pra cima da Grécia Olha o time da seleção de Portugal Mano, infelizmente O treinador deixou o Cristiano Ronaldo no banco Mas a seleção é muito jovem, vários jogadores se destacando Eu e João Félix no ataque Me colocaram como camisa nova e centroavante Vocês sabem que eu não sou camisa nova e centroavante Eu sou ponto esquerda Porém, na seleção de Portugal eu fui adaptado ali Eu tenho bons números, lembrando que eu já fui campeão da Europa Da Eurocopa com a seleção de Portugal Foi minha primeira Minha primeira competição com a camisa de Portugal E agora eu tô muito feliz, rapaziada Mano, vamos bater meta de like aqui, tio Vamos bater 3 mil likes nessa bolsinha Entendeu? Vamos bater 3 mil likes nesse vídeo, meus consagrados Pra gente poder postar mais um aí logo ou menos Então, mano Vamos que vamos, história da Copa do Mundo Cara, assim Sinceramente, sinceramente Eu sou muito mais jogar uma final de Champions Uma semi-final de Champions Umas quartas de Champions Do que jogar a Copa do Mundo Eu acho legal e tal Mas hoje não me enche mais os olhos Assim, a Copa do Mundo Como eu encheria antigamente Entendeu? Eu não sou muito mais Tá ligado? Ligado em Copa do Mundo Mas é muito legal a gente ver o nosso jogador Fazendo a nossa primeira partida de Copa, né? Espero que dê certo Espero que dê tudo corretamente Faz de grupos E eu tô ansioso mesmo É pra enfrentar o Brasil na terceira rodada Caímos no mesmo Em 2010, eu acho que o Brasil caiu no mesmo grupo de Portugal Se eu não me engano, na vida real E aqui aconteceu Vamos enfrentar o menino Ney, caras Vamos lá Primeiro lanche em Portugal O maluco já debrou do E3 ali, rapaz Que isso? Tá começando bem Tá aqui Eu quero fazer o primeiro gol da Copa Bola no Nandão Dominou de frente Mentira Vamos, moleque Ao 5 minutos do jogo da Copa Saiu o primeiro gol da Copa do Mundo E é nosso, mano E é nosso O jogador mais caro da história da Juventus Acaba de fazer o primeiro gol com a camisa de Portugal Em Copas do Mundo Mano, eu tava num jejum Com a camisa de Portugal muito grande Fazia muito tempo que eu não fazia um gol com a camisa de Portugal, véi E saiu logo na Copa del Mundo Olha que pancada Olha que bonito Olha que supimpa Bacana, moleque Perna direita, tá lá 1x0 Eu nem vi o gol Eu bati do jeito que eu sempre bato pro gol Porque eu sei que é É, é, é cacheta, moleque Pega Na cara da boleta Sem chance pro goleiro Rasteirinha no cantinho 1x0 Portugal Na Copa do Mundo Pra cima da Grécia Fumo Mano, se eu for campeão de Portugal, irmão Campeão da Copa do Mundo com Portugal Véi Cê é louco, mano Não vai brigar pra ser melhor do mundo? Não, ainda não Mas Já todo mundo vai tá de olho A gente já tá todo mundo de olho Porque a gente foi o jogador mais caro da história da Juventus Jogador brasileiro mais caro da história É Enfim Mas vamos que vamos Vamos que vamos Que agora Começamos a Copa do Mundo Com o pé direito, hein Vamos que vamos Deixa eu virar esse jogo lá Nossa Virei Nossa, joguei lá no gole Qual ficou o contra, rapaz Bola Essa bola não cortou Trouxe pra canhota Bateu Quase o segundo gol Mano A Grécia tá me dando um espaço pra jogar, irmão Mano, pior que eu fiquei 4, 5 dias assim Jogar rumo a estrelato E voltei como? Naquele naipão, fi Jogando muito Bora, Nandão Tô aqui de lado Trabalhei lá pelota Só dá Portugal, cara Só dá Vai, passou Passou o Jetson Passou o Jetson Bolão nele Cruzamento Jetson, nem sei quem é que passou Tô falando Jetson Tô doidão Mas sei lá quem é Lançamento Bonandão Dominou Bonito Vem na ponta Vem na ponta Tentei o corte Não deu Essa bexiga Né, infelizmente Não funfou aqui o bagulho Não foi Entendeu? Não deu certo Mas tamo aí, mano Vai acabar o primeiro tempo Muito feliz mesmo Com meus primeiros 45 minutos Como jogador de Copa do Mundo Entendeu? Ih, rapaz Lá vem a Grécia Olha a Grécia Olha a Grécia Segura aí, gente Não vamos tomar empate É Grécia não, pelo amor de Deus Vem aí Se não empatar com o Brasil Tá bom Se não A gente tem que ganhar da Grécia E ganhar do Ah, esqueci o outro time Que não está na mesma Na mesma bagulha aí Mas enfim A gente tem que ganhar Dos dois menores E depois ganhar Tentar ganhar Ou então empatar com o Brasil Gigante Do Brasil Vamos enfrentar o Neymar, véi Isso é louco Vamos, mano Eu queria mais um golzinho No final, rapaziada Ih, rapaz Só falta o Não, não Golzinho de Portugal Deixa eu explicar direito Porque senão vai dar gol da Grécia Olha lá, boa Vamos, acabou Bom, fim de primeiro jogo Fizemos o primeiro gol Da Copa do Mundo Do Qatar de 2022 Gol do Brabo Aos seis minutos Né E dei a vitória Os primeiros três pontos Para Portugal Cara, Portugal está muito bem Muito bem mesmo Muito promissor Porém, eu vejo Que ainda tem muito Para evoluir Tipo assim Não está nos 100% ainda Tá ligado Não está nos 100% Está nos 85 Eu acho que o Cristiano Ronaldo Deveria ser titular desse time Para dar a experiência Que a gente precisa E para dividir um pouco mais Essa, essa, essa Essa, como é que fala Essa obrigação de fazer gol Tá ligado Que eu não sou um goleador Eu não sou um camisa 9 Metador de gol E eles estão dependendo Só de mim Para fazer gol E isso não é legal Por isso que eu acho Que deveria ter um cara Como camisa 9 ali Além de mim Entendeu O Brasil empatou Na sua estreia com o Senegal O Brasil está feio, hein, mano O Brasil empatou Em 0x0 com o Senegal A gente agora enfrenta o Senegal E depois enfrenta o Brasil Então Para cima de Senegal Esses são meus números Com Portugal até então No total, tá 33 jogos 9 gols E 4 acessos É números bons Mas dá para ser melhor, né Não sou nenhum craque De Portugal ainda Mas, mano Quando chega no momento decisivo A gente acaba A estrela abria, filho Não tem jeito Porque, ó Na final da Eurocopa A gente conseguiu fazer Dois gols, né E agora já na estrela Da Copa do Mundo Nós já tomamos A chinelada do primeiro Vamos que vamos Para cima de Senegal Bora, para cima de Senegal Tudo nosso Nada deles Senegal é uma seleção Que eu não conheço Para ser sincero Eu ia falar Eu ia falar Sobre a seleção dos caras Mas eu não conheço Eu parei para pensar Falei, mas o que eu vou falar Que eu não sei Não conheço nada do Senegal Rapaz, tá maluco Vamos embora, rapaziada Tem que falar, não Só espero que eles não me Eles não me dêem Muita pancada, entendeu Né, porque Porque Nandão, como Nandão quer ficar Quer ficar, quer meter gol hoje Vai, olha a tabelinha Não Não, meu consagrado Não Dá uma caprichadinha Mais, gente Vamos lá, rapaziada Para cima Se eu fizer um gol Aqui já no início Rapaz, enfim Já senta em cima Do placar aqui Já era Poucas ideias Boa bola Boa bola Tabelinha Toquei de lado Linda jogada Linda jogada Vai, fi Capricha Com essa bola Tabelinha Sozinho para fazer Na trave A bola sobrou Não, cara Ai, João Félix Se foi João Félix Se for Bruno Fernandes Perdeu o gol Acho que foi o Bruno Fernandes Até me babei aqui Jesus amado Olha o gol que eu dei Para o maluco Não, não pode Errar um gol desse Jão Ai, gente Vamos lá Era para estar 1x0 já Para cá Vem cruzamento Para nós Virar uma bicicleta Vem cruzamento Achei que eu fiz O cabeceio O movimento bonito Achei que tinha dado certo Capricha Boa bola Boa bola Caramba Calma Está comigo ainda O malucão achou que ia ganhar Não ganhou Vem bola para o Nandão Com o Nandão Capricha O que eu fiz? Mano Você viu? A bola foi para trás Tio E eu não sei o que eu fiz Isso nunca tinha me acontecido antes Isso eu não entendi Sinceramente Eu não sei o que aconteceu Que lance bizarro, mano Eu não sei o que eu fiz Eu só Apertei para cortar a bola Será se eu pisei na bola Ela subiu Não sei Não me pergunte, cara Vamos que vamos E fazer o que? Que horror, mano Que horror Vamos ser x Boa bola Nandão está abrindo a boca de sono Mas Nandão está como Para lá para cá Tem que passar alguém Tem dois na minha marcação, cara Ninguém encosta em mim, mano Meu Deus do céu Tem o Mané A seleção do Senegal Eu tinha esquecido, bicho Tem vários jogadores bons aqui A seleção dos caras É muito boa, mano Tem o Sar ali, ó Tem o Mané Tem o Coyatê Tem o Baldê Tem o Colibali O Gueye, mano Um baita time Esse time do Senegal Realmente Se tiver um treinador bom O negócio é mau, hein, viu? Pelo amor de Deus Uma geração muito boa do Senegal Agora que eu estou Começando a encarar Começando a ver O nome do jogador aqui Não vai não Louco Que seleção pesada Vamos lá Cruzamento pro Nando Tão de cabeça Toquei É pra fazer Ué, foi falta em mim? Ué, ué O Juiz deu falta Ah, achei que ele tinha dado falta em mim Ah, mas nem era pra aquele maluco que eu toquei Toquei pra qualquer um que metesse a bica na bola É, rapaziada Entrou o João Saiu o João Cancelo Entrou o Rubem Dias Rubem Dias Vou jogar de lateral Agora é? Tô entendendo mais nada Tô ficando mole mesmo Nandão já tá todo sujo ali De barra ali, ó Tamo brigando Tamo batalhando Mas o gol que é bom Até agora nada Chama o Cristiano Ronaldo Treinador Coloca ele aí Só não tira eu Isso Eu falei, aconteceu O Nandão Boca de Boca de Como é que é? Boca de adivinhão Vamos que vamos, moleque Ronaldo, Ronaldo com ela Ronaldo tabelou Vamos, Ronaldo Eu e o Celinho do Pan Essa tentativa do Ronaldo Era uma Não funfou Não foi do jeito que ele imaginou Tá aí o primeiro gol de Cristiano Ronaldo Na Copa do Mundo, né, mano? A gente tá vendo aqui o final da carreira de Cristiano Ronaldo Uma pena Provavelmente a última Copa dele A gente tá podendo participar aqui Bora Toca pra nós Bolão Nossa, aí você mata eu de correr com 90 minutos de jogo Você me dá um passo desse Aí você quer matar eu mesmo Aí não tem pulmão que aguenta Pior que o Senegal Eu tirei sarro do Brasil Que empatou com o Senegal Mas eu não sabia que era a seleção tão boa, mano Olha nós empatando com o Senegal também É Agora chegou a hora Chegamos a 4 pontos O Brasil provavelmente deve ter ganhado a Grécia E empatou em número de... Vamos ver Vamos ver Não vou ficar falando de acontecer não Vamos lá ver como é que tá o bagulho Como é que tá a treta aqui, entendeu? Olha lá o que eu falei O mesmo número de pontos Brasil 4 Portugal 4 E agora Tem a decisão Da chave Mano A gente pode perder A gente pode ser eliminado da Copa Nesse jogo, mano Se a gente empatar com o Brasil O Brasil empatar A gente pode ficar tranquilo Vamos ver se o Senegal pode chegar... É Mesmo empatando Não é certo a classificação Entendeu? Nossa, mano O negócio é ganhar, rapaziada Ó, meu over até subiu, mano Na Copa É, infelizmente A gente tinha que ter ganhado Senegal, mano A gente pode ser desclassificado da Copa Ou classificar agora E desclassificar o Brasil A gente pode estar tirando o Brasil Da Copa do Mundo, mano Desculpa aí, galera do Brasil Mas... A gente não pode... Ih, rapaz O Neymar não tá jogando? Tá jogando o Richardson Vinícius Jr. Arthur Thiago O Luco Thiago Mendes Gabriel Jesus Vinícius E Richard Olha esse time também, mano Embaçado, hein E hoje vai jogar eu e Cristiano Ronaldo Até que enfim Os caras me colocaram pela esquerda, mano E o Neymar tá no banco, rapaziada David Neres Malcom Mano, olha esse time do Brasil O Gabigol tá ali também Coutinho Fabinho Arthur Como me atacante Militão Alexandre Luiz Felipe Emerson E Alisson Que isso Que time, mano Que time É Portugal Vamos que vamos Me desculpa a galera do Brasil Mas hoje Eu e Cristiano Ronaldo Teremos que eliminar o Brasil Se a gente vai conseguir Eu não sei Mas É o nosso objetivo Eu não entendi muito bem O Neymar no banco, né Não sei muito bem Por que que ele tá no banco Mas não sei se ele não tá bem fisicamente Mas enfim Já tô vendo que Tem outro jogador Com a camisa 10 ali E o Neymar tá fora, rapaziada O Neymar tá no banco Não sei se é o Titizão Mas é o Titão Titizão Ó Eu e o Ronaldo Última Copa do Mundo do Homem Eu tô ali, cara Contra o Brasil Podendo eliminar o Brasil Desculpa aí Meu povo brasileiro Que gosta da seleção Vocês me perdoem Mas vamos pra cima, rapaziada Vamos pra cima Jogo decisivo demais Tá aí o hino de Portuga Olha lá Você viu Quem sabe cantar o hino Canta aí embaixo Que eu não sei não Vamos que vamos Pra cima Eu ia deixar cantar o hino do Brasil Mas vai dar direitos autorais Então deixa quieto Né? Pra cima do Brasil Mano Os caras colocaram o Cristiano Ronaldo Agora eu tô do lado Que eu curto jogar Do lado esquerdo Ainda não tô com o ponto esquerdo Mas tô como segundo atacante Vamos ver qual é a boa do Nandão Bom desarme Cristiano Ronaldo Tocou pro Nandão Nandão Curtou Pra lá Pra cá Vamos Passou o Ronaldo Dei o passe Bonito Calma Tamo chegando Nuno Tavares Fez o cruzamento pro Ronaldo A bola vai suz Nossa Se ela sobra pra mim aqui, irmão Ué, Júlio O que você deu, careca? Infeliz O que ele deu? Pedido? Vamos ver Camisa 16 ali Não entendi muito Nossa senhora O Camisa O Rony Lopes Deu uma voadora Mas não queixo Mas deu uma voadora Na garganta do Brazuca ali Tá maluco, mano Ave Maria Juizão, sorte que a gente não deu E não foi nem expulsou o maluco Ô bixiga Vai, vai, não deixa sair não Tiago Mendes Tiago Mendes Levou a voadora do Rony Lopes Deu o Brasil Vinícius Júnior Boa, boa Vai goleiro Solta essa bixiga Vai goleiro Pra hoje Fim de jumenta É nóis Como que vamos, meu parceiro? Bruno Fernandes É, velho Tá difícil Brasil Time forte Time forte Time embalado Vem lançamento na frente Ronaldão Essas bolas pro Ronaldo Obrigado Bobei aqui não, fião Luiz Felipe Que eu não sei quem é Será que ele que jogava na Lazio? Deve ser, né No Napoli Lazio Não sei Ah, mano Minha mente é minha Entendeu? Acabo esquecendo Ainda mais agora aqui No meio do vídeo eu esqueço Depois eu lembro Vamos lá, caras Vixi, o maluco veio de cabeça e a pau Ô goleiro Chuta aqui essa bolsa Dá aqui em mim Vai Não deu aqui em mim Ô meu Deus do céu Gente, eu tô doido pra pegar uma bola na esquerda Que sair rabiscando Não vem uma pra mim Boa, agora veio Agora veio Sob pressão Vinícius Júnior desarmou esse infeliz Ô mundiça Ô meu Deus Ela é uma boa amiguina É Vamos Aquele vinho do bão É, comi uns pedaços de pão Trinta e nove minutos E o Portugal não ganha Tá difícil, rapaziada Complicado Cristiano Olha o Bruno Fernandes Bolão, bolão Do jeito que eu gosto Do jeito que eu gosto Entortei Ah, mano Ah, Thiago Mendes também Tá me enchendo as paciências Ô, acabou de entrar o Coutinho Neymar entrou no intervalo Não sei se ele não tava bem fisicamente Mas enfim Coutinho também entrou no lugar do Arturo O Brasil vem como? Vem fungando agora Atrás da vitória Foi pra cima Bola pro Nandão Deixei de lado Pro Nuno Tavares Se quiser soltar pra mim Solta, fi Bolão, bolão, bolão Bolão pro Nandão Pro Nandão No jeito que eu gosto No jeito que eu pegava Na beira do campo Com o Corinthians Bom passe Pro meio Vamos Tem que finalizar, galera Tem que finalizar, galera Vambora O maluco cortou pra lá Gingou pra lá Gingou pra cá Bola pro Nandão Na perna direita Vai Olha o rebote Olha o gol Não, cara Não, velho Ah, mano Perdei uma chance Chance de ganhar o jogo Nandão espirrou Sobrou pro Nuno Ele tocou pro meio Quem que é o Camis... É o Rony Lopes, né? Tocou, vai, Rony Lopes Hoje não é seu dia, mano Você já deu uma voadora Na garganta do maluco Agora você me perde um gol desse Vai ficar difícil Bom, molecada O treinador me tirou O treinador me tirou Colocou o João Félix Eu entendo Realmente o João Félix Tá mais tempo na Europa Aguenta mais pressão No momento Portugal não consegue fazer gol Mas também não toma O que que eu vou falar, mano? Não tem que fazer não, rapaziada Eu vou assistir o jogo Com vocês aqui A gente pode ser desclassificado Agora Se a Grécia fizer gol É, a qualquer momento A gente pode ser... O Senegal, né? Fizer gol A gente pode ser desclassificado Da próxima fase Enfim Vamos que vamos Jesus aí perdendo gol pra caramba Não sei o que o Gabriel Jesus Tá fazendo com a nova do Brasil Ó, na moral, mano Gabriel Jesus com a nova do Brasil É uma vergonha, Brasil Pelo amor de Deus do céu Bom, vambora Cristiano Ronaldo Tabelo Bora, gente Bora que dá Bruno Fernandes Roni Lopes Roni Lopes Não jogando nada Acabou, mano Acabou Mais um 0x0 Dois jogos 0x0 Na Copa do Mundo Infelizmente Não foi suficiente ali E vamos ver se a gente classificou Não, mano Vamos ver Vamos ver Bora, bora, bora Porque agora eu preocupei, mano Imagina se eliminar Na primeira fase Na minha primeira Copa do Mundo A última de Cristiano Ronaldo Vamos dar uma olhada Conseguimos a classificação E o Brasil Tá fora É isso mesmo? Classifica só os dois Ou classifica os três? Só os dois, né? O Brasil Tá fora Da Copa do Mundo Ali, ó Tá todo mundo Com o mesmo número De vitórias O mesmo número De gol O mesmo número De gol sofrido É... Só que o problema É os cartões Nos cartões O Brasil Está eliminado Da Copa do Mundo É isso mesmo, Brasil? Eu tenho que ver isso aqui Não é possível Deixa eu ver o calendário, cara Eliminamos o Brasil Com esse empate? É isso mesmo, tiozão Não, Brasil tá fora, rapaziada Argentina e Irlanda República Tcheca e Inglaterra Suíça e Sérvia Bélgica e Senegal Espanha e Holanda Uruguai e Jordânia Jordânia classificou o Brasil, não Itália e França Itália e França Portugal e México Brasil está fora Da Copa Alemanha também tá fora Pelo que eu tô vendo aqui Não é possível Vamos dar uma olhada No fase de grupo Quem classificou Quem não classificou Aqui, cara Não é possível, rapaziada Isso é uma Vergonha Cadê, cadê? Onde é que vem a Copa do Mundo Aqui que eu não tô achando? FIFA, Clube e World Não, caramba Eu quero saber Copa do Mundo Classificação Aqui, ó Não dá pra ver, mano Nem sei como é que vê Competações aqui Desgrama Vamos ver Fase de grupo Vamos dar uma olhada Como é que ficou Cara Nosso grupo, então Brasil e Grécia Caiu fora Grupo A A Gana E Macedônia do Norte Entendeu? Tá fora Aqui ficou fora Colômbia De Ramos Rodrigues Cavani Os caramba Cavani não Cavani é Uruguai Mas Cara Austrália também Colômbia também Alemanha Estados Unidos Ficou fora Perderam pra Jordânia E República Tcheca É incrível Escócia e Camarões Ficaram fora Aqui Uruguai e Inglaterra Deu a lógica Costa do Marfim E Chile, hein Chile também ficou fora Mas a Suíça Realmente é uma seleção Muito boa França também Ó a França Última campeão do mundo Itália e Sérvia Osbequistão e Jamaica Caiu fora Dinamarca e Coreia do Sul Caiu fora E a gente vai pegar Nas oitavas Quem que é mesmo? Vamos pegar O México O México É o México Rapaziada Vamos pegar o México O México O México Macabrito Bom É o seguinte Eu vou encerrar Esse episódio por aqui Eu falei que ia fazer A Copa do Mundo Num episódio só Mas como é que Vai ter Mano Eu fiquei Fiquei muitos dias Sem gravar e tal Então se eu postar Um vídeo muito longo E a molecada Já não clicar no vídeo Pode Perder um pouco De retenção Entendeu? Então mano Eu vou postar esse aqui Talvez eu poste A segunda parte ainda hoje Não vou prometer Porque eu tô na correria Pra né Como eu falei pra vocês Tô postando Gravei vários vídeos Nesses dias Que eu não postei Pra poder ter vídeo De gaveta Então vamos ver Vamos ver Como é que vai Como é que eu vou Soltar os vídeos aí Mas pode ficar tranquilo Que daqui pra frente Temos 35 dias De muitos Muitos vídeos aí Sobre o PES 2020 Pra finalizar as séries Porque PES 2021 Tá batendo na porta Eu não vejo a hora De lançar um jogo novo Mano Vejo a hora Vejo a hora Coisa nova Coisa Time novo Série nova Muito louco Então é nóis Vamos que vamos Próximo episódio A gente vai encerrar A Copa do Mundo Independente se tem A quantos jogos Eu vou encerrar Mais um episódio Só de Copa do Mundo E aí mano A gente No mesmo episódio Da final da Copa do Mundo Aqui né Os jogos finais Pode ser que a gente Seja eliminado Pelo México A gente mostra as propostas Que chegou Pra gente sair da Juventus Beleza Tamo junto É nóis E até o próximo episódio Abraço Tchau Tchau Tchau